De Luiz Melodia, o pôr do sol, uma grelinha Vai renovar, brilhar de novo o teu sorriso e libertar Da areia preta e do arco-íris, cor de sangue, cor de sangue, de sangue Um besteu Vem com melado, decorado, cor de rosão, um sonho seu Vem dos lugares mais distantes, super-homem, super-mosca, super-carioca, super-eu, super-eu Deixo tudo em forma, é melhor, eu sei, não tem mais perigo, digo, já nem sei Ela está comigo só em sonho, eu sei O sol não adivinha, baby, é magrelinha O sol não adivinha, baby, é magrelinha O pôr do sol Vai renovar, brilhar de novo o teu sorriso e libertar Da areia preta e do arco-íris, cor de sangue, cor de sangue, cor de sangue, de sangue Um beijo teu Vem com melado, decorado, cor de rosão, um sonho seu Vem dos lugares mais distantes, super-homem, super-mosca, super-carioca, super-eu Deixo tudo em forma, é melhor, eu sei, não tem mais perigo, digo, já nem sei Ela está comigo só em sonho, eu sei O sol não adivinha, baby, é magrelinha O sol não adivinha, baby, é magrelinha No coração, no coração, no coração, no coração, no coração do Brasil Vem, meu magrelinha Vem, meu magrelinha Vem, meu magrelinha No coração, no coração, no coração do Brasil Vem, meu magrelinha E vida, vida, que amor, brincadeira Vem, minha magrelinha Legenda Adriana Zanotto